Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e o personagem da vez para a nossa série de retratos. É novamente um personagem de Boku no Hero Academia, dessa vez a versão do All Might, toda esquelética e fraquinha, coitado, né? E nesse vídeo eu queria bater um papo sobre algumas coisas que tem mais a ver com uma viagem maluca e filosófica, como é de feitio aqui do canal, né? Do que sobre desenho em si. Mas antes disso, eu preciso lembrá-lo que esta série de retratos está sendo feita como um esquenta para o nosso curso de introdução ao desenho através do ensino da estrutura da cabeça humana. E é muito além também, vai com expressões, elementos do rosto, aprender estilos diferentes, muito conhecimento que tenho certeza vai te ajudar a continuar aprendendo e melhorando a sua arte. Galera, eu acho que o momento em que o poderoso All Might, né? Aquele personagem que é apresentado logo no começo do primeiro episódio de Boku no Hero, como essa figura extremamente forte e imponente, né? O símbolo da paz que influenciou não só o nosso personagem principal, o Deku, mas como muitos outros também a quererem ser heróis, né? É muito legal ver como essa figura é revelada como alguém que por trás é um esqueleto humano, né? É essa coisa aí. Quando eu vi isso, eu realmente comecei a achar, peraí, não, acho que tem alguma coisa diferente aqui nesse anime, né? E eu gosto de histórias e filmes que de alguma forma, né? Subvertem as tradições e vão na contramão das nossas expectativas. E nesse caso, né? Essa figura poderosa do All Might é esse símbolo da paz de um reconhecimento mundial, né? Ele é o conhecido como o herói número um também, né? E apesar daquela cara de bravo que ele tem, é um bravo sorrindo, né? Então tá tudo certo. E, na realidade, faz um tempo mesmo que ele já não é aquele grande herói, né? Ele é aquele grande herói de vez em quando. E a partir daí, né? A missão dele é manter não só esses atos heróicos, quando ele pode, no tempo que ele tem ainda... Que ele consegue se transformar naquela figura poderosa e forte, né? Mas principalmente a imagem, né? O All Might, ele tem uma importância que vai além de esmagar os vilões, né? Ele tem uma importância pela imagem dele. E quando a gente fala de desenhar, a gente fala muito, né? Sobre fazer uma imagem, né? E, ao mesmo tempo, tem esse outro... Esse outro... Utilização, né? Essa outra utilização da palavra imagem que a gente usa bastante. Que imagem não é somente a representação, né? Pictográfica de alguma coisa, mas é também o paralelo mental que as pessoas têm de determinado assunto, né? Então, qual é a imagem do nosso atual presidente, né? Qual que é a imagem dos nossos... sei lá, de qualquer coisa, né? Qual que é a imagem que você tem do McDonald's, né? Tem gente que tem uma imagem positiva, tem gente que tem uma imagem negativa. E é muito interessante ver que a imagem em si, né? A pessoa em si é a mesma, mas a recepção pode ser muito diferente. E eu acho isso muito legal, esse pequeno tema de Boca no Rio ser interessante, porque tem a ver não só com a nossa vida como artista, como desenhista, como qualquer outra coisa, mas também como a vida no geral, né? Esse é uma coisa muito interessante que tem no nosso mundo, né? Esse aspecto da vida pública, né? E parece que é muita verdade, né? A gente pode imaginar que a nossa imagem, a sua imagem, a imagem de alguém que você gosta, alguém que você segue na internet, tem muito valor, não só pra ela, mas pra todo mundo que tem acesso àquele recurso também, né? O que você faz ou o que você fala tem potencial pra influenciar, talvez de formas não muito controláveis, mas sempre existe alguma influência naquilo que você tá fazendo na internet, né? E muitos personagens da série ou se inspiram no All Might ou se prejudicam pela presença da imagem do All Might, né? Só de existir, esse herói já causa muito mais do que ele poderia imaginar ou controlar, né? Só dele tentar fazer a missão dele, ele já tem mais impacto do que ele imaginou de primeiro, né? Então, eu gosto de a gente tentar aproveitar esse momento, né? Pra imaginar qual que é o valor da nossa influência, né? Ou melhor, qual que é o valor das pessoas que nos influenciam, né? E como que, até que ponto a gente tem controle sobre como a nossa imagem é transferida e sobre como a gente absorve essa imagem das outras pessoas, né? Eu acho que é bem interessante a gente parar pra pensar como é que essas coisas existem e, afinal de contas, estamos aqui em vídeos diários. Eu vou ter que entrar num papo filosófico maluco, né? Vocês sabem, numa live sempre acaba caindo nisso. Eu tô tentando trazer isso num vídeo aqui no canal também. Tem gente que parece que virou um vilão somente do All Might existir, né? E outros querem ser heróis pelo mesmo motivo, né? O mesmo fenômeno, a mesma imagem, o mesmo cara pode gerar uma reação oposta dependendo de quem recebe essa influência. Então, qual é a influência daquele cara naquele ambiente? Ora, vai depender de quem recebe essa mensagem também, né? Mas, da mesma forma, eu vi comentários de gente aqui que se inspira com os meus desenhos, né? Pra continuar melhorando, pra continuar fazendo coisas. E eu já vi comentários de gente que se desanimou ao comparar o trabalho deles com o trabalho que eles viram no meu vídeo, né? Uma das coisas que eu posso recomendar é dê uma olhada no ArtStation porque lá é onde eu vou pra ficar triste, né? Eu acho que faz parte um pouco disso, né? Da gente ter essa... Eu não sei... É um tapa da realidade. A gente, às vezes, tem impressões positivas da nossa arte mas quando a gente vê um trabalho melhor que o nosso a gente se desanima um pouco, né? Mas eu acho que é muito importante a gente tentar converter essa discrepância, né? Do trabalho que eu tenho hoje, o trabalho que eu quero ter e transformar-se em combustível, né? Eu acho que o mais importante é isso mesmo. Mas imagina agora, pessoal. Tenta considerar que, talvez, né? Toda figura pública, toda pessoa que aparece na internet ou na televisão, ou um ator, ou um youtuber, ou qualquer coisa assim tem... E até mesmo, talvez, quem não tem uma vida pública, né? Talvez quem more do seu lado ou algo assim, né? Tem uma versão mais magra, mais frágil, mais... né? Mais, assim, debilitada como o All Might tem. Por mais que ele ainda seja ele mesmo, né? Tem diferenças, né? O jeito que se fala, o jeito que se... A postura, né? Provavelmente devem ter muitas pessoas cujas imagens públicas são próximas, né? Dos seus eu verdadeiro, né? Assim, o jeito que ele se apresenta na frente da galera é muito parecido com o jeito que ele se apresentaria pra outro tipo de público mais próximo dele, mais familiar, né? Mas sempre tem a diferença, né? Você nunca é você mesmo pra todas as situações, né? E se você parar pra pensar, é um pouco estranho, não é? Quer dizer que todo mundo é falso, então, né? Eu acho que sim. Eu acho que na maioria do tempo, as pessoas estão agindo, né? Ou tentam agir de modo a conseguir o que elas estão querendo e nem sempre estão pensando em ser autênticos. Nem normalmente quando a gente encontra uma pessoa autêntica, a gente pode confundi-la pra uma pessoa chata, arrogante ou alguma coisa assim, né? Então, eu não sei exatamente se ser autêntico o tempo todo é exatamente algo bom, né? Porque, se você parar pra pensar, tem muitas situações em que você prefere não agir da forma como você gostaria e você troca isso por uma atitude muitas vezes mais respeitosa, né? Então, eu acho que toda manifestação também de educação ela tende a ser agir de forma contrária à sua vontade muitas vezes, né? Por mais que a sua vontade seja uma, você vai na contramão dela, né? Quem ouve os nerdcasts aqui, né? Quem acompanha lá o Jovem Nerd já deve ter ouvido esse medo que o Azaghal também tem sempre que ele vai encontrar com alguém ou quando ele imagina que gostaria de se encontrar com alguém que ele realmente é um fã, tipo um ator foda do cinema e alguém assim, alguém que ele realmente tem essa relação, né? Que ele goste muito do trabalho, tipo o Stallone, né? Aquele medo de que, na verdade, essa pessoa seja brutalmente diferente daquela imagem que ele montou, né? Seja um chato completo, seja um arrogante, seja um babaca que o trate mal quando for encontrar com ele, né? E que isso realmente vai arruinar a imagem que você tinha do seu ídolo, né? Então, é muito interessante parar pra pensar nessa ideia de que talvez todo mundo aí tenha mais de uma cara mesmo, né? E quem sabe isso não seja só uma das formas que a gente se protege do mundo Eu não sei, tem muitas análises possíveis, né? Mas outra análise que a gente pode tentar puxar de reflexão, né? Utilizando essa metáfora do All Might, né? O cara que se aparenta fortão na frente de todo mundo mas no íntimo ele tá todo quebrado, né? Eu acho que é realmente essa ideia, né? De que talvez todo mundo esconda uma fraqueza Talvez as pessoas que aparentam ser as mais fortes estão realmente ali muito afetadas com alguma coisa que você nem imagina que exista, não é? Quantas pessoas por aí sorriem, né? Como um símbolo da paz mas na verdade não estão com grandes problemas, né? Então eu acho muito interessante a gente tentar aproveitar as oportunidades de reflexão que às vezes um personagem pode trazer pra gente, né? Já que a gente passa tanto tempo em contato com histórias e personagens, enredos e ficção que a gente consiga aproveitar também não só pra se distrair da vida, né? Eu acho que se divertir é fundamental mas que a gente consiga talvez trazer isso como uma reflexão interna, né? Talvez pegar o que a gente puder de qualquer personagem e trazer alguma coisinha extra que tenha nele, né? Não simplesmente tomar aquela história do personagem como um fato, como uma verdade no mundo real mas simplesmente aproveitar essa oportunidade para utilizar essa nossa bonitíssima massa cinzenta E esse é o nosso desenho aqui do All Might Eu tentei realmente capturar o estilo do desenho tentar pegar ali toda aquela estilização que faz esse rosto esquelético dele É um negócio simplificado mas muito interessante porque é difícil E eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Quem gostaria de ver mais personagens aí de Boku no Hero Academia deixa aqui nos comentários Eu também quero fazer outros personagens de outros animes e outros desenhos Então deixa pra mim aí recomendações nos comentários É isso aí pessoal Muito obrigado pela sua presença A gente se vê no próximo vídeo Valeu e falou!